Um dos meus maiores sonhos é poder fazer um dia uma chamada com a minha voz no canal do Telecine E nos últimos meses eu percebi que o Telecine criou um perfil no TikTok E é por isso que eu entrei na DM deles e pedi muito Ei Telecine, deixa eu fazer uma chamada com a minha voz no canal de vocês Até agora o meu pedido não foi atendido Como assim bonecão, quer pegar meu lugar? Ó, tô de olho hein cara Brincadeira, mas é claro que o seu pedido será atendido né Então ó, me dá mais uma força com essa aqui Ai, mas é claro, é pra já E você aí, já seguiu o perfil do Telecine no TikTok? Tem muitas dicas de filmes Tancinhas Desafios E claro, dublagens Meu Deus do céu, Juliana, eu tô muito ruim É que o médico falou que eu vou ficar aqui pra parte de um mês pro filho Não é nada sério, isso aí foi só um feedback normal de família Querida, tira ela aqui do quarto, deixa um membro da família entrar por vez pra não dar merda Então corre lá De nota, vai